Desde 2009, o DigiTalks realiza eventos em todo o Brasil. Dissemina conteúdo em diversos canais de comunicação, incluindo portal de notícias, revista e TV online. Realiza cursos de capacitação e conecta pessoas, incentivando a geração de negócios sólidos. Bem-vindo ao DigiTalks, a principal empresa brasileira que leva conhecimento e oportunidades de negócios, preparando pessoas e transformando empresas para a nova realidade digital. Integrante do mesmo grupo corporativo do eMasters e eCommerce Brasil, o objetivo da empresa é fomentar o setor digital. Em 2017, o DigiTalks estará presente em todas as regiões brasileiras. Os oito Meetings DigiTalks passam por Manaus, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. Florianópolis e Rio de Janeiro recebem o Fórum de Marketing Digital, tradicional evento com keynotes, painéis de debates e área de negócios. As duas conferências em São Paulo discutem de forma aprofundada os temas Content e Mobile no primeiro semestre e Mídia e Performance no segundo semestre. São Paulo recebe ainda o principal evento de Marketing Digital, o Expo Fórum de Marketing Digital 2017. 17. Serão 14 trilhas de conteúdo segmentados em 4 halls simultâneos, mais um congresso internacional. Com mais de 20 atividades durante os dois dias de eventos, o Expo também é composto por Business Room, Startup Square, rodadas de negócios, áreas de consultorias e para encerrar, é realizada a DigiParty, uma grande festa de premiação e networking. Para discutir os desafios da comunicação digital nas grandes empresas, temos o CMO Digital Market Weekend. O evento acontece em um resort e reúne os principais CMOs, diretores e gerentes de marketing. Notícias, artigos, entrevistas, colunas, indicadores, guia de empresas e muito mais conteúdo aprofundado estão disponíveis gratuitamente no portal e na revista DigiTalks. Semanalmente, as principais notícias do setor são enviadas por e-mail para os mais de 90 mil profissionais e executivos que acompanham o nosso conteúdo. Através de treinamentos, cursos em company, cursos online e workshops, os profissionais podem reciclar o conhecimento. O DigiTalks apoia, conecta e inspira experiências em marketing e negócios através do programa Community Digital. Os principais projetos e eventos do setor também recebem o apoio do DigiTalks, e-commerce Brasil, e-masters, abrade, IAB, mestre GT e muito mais. Quatro missões internacionais fazem o mercado digital brasileiro se conectar com o restante do mundo. Temos um lounge DigiTalks Brasil para os participantes brasileiros fazerem negócios no principal evento de transformação digital da Europa, o DES, Digital Business World Congress em Madrid, e no principal evento de marketing digital do mundo, o de México na Alemanha. Em Israel e no Vale do Silício, organizamos a tradicional Digital Mission, com visitas e palestras nos principais players do mercado global. Dê sua opinião sobre os diversos temas do marketing digital nas redes sociais do DigiTalks. O DigiTalks e o setor de marketing digital agradecem as empresas que mantêm o projeto. Elas são as responsáveis por ajudarem o mercado a se desenvolver, se profissionalizar ainda mais e crescer de forma coerente e responsável. É também uma grande honra receber o apoio das principais associações e entidades do segmento. São mais de 50 atividades durante o ano para vocês, líderes do setor digital no Brasil!